Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 12.341 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 12.341 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. Vamos começar. A gente olha para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 1. Como 1 é menor que 2, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 12. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 12 sem passar? Pode dar igual a 12, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 2 é igual a 12. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 12 menos 12 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí, e formou-se agora 0,3. O zero à esquerda, eu ignoro, penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 3 sem passar? 2 vezes 2 é 4 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 2 é apenas 2, escrevo aqui e faço uma subtração. 3 menos 2 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí. Formou-se o número 14 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá igual a 14? Você sabe que o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 2 é igual a 14. Aqui está. Faço em seguida uma subtração. 14 menos 14 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Temos aqui 0,1. O zero à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 1, sem passar? Veja que uma vez 2 é 2 que passa, então, o número procurado é o zero. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 2 é zero. Aqui está. E 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 6.170 e o resto é 1. Vamos anotar aqui. O quociente inteiro é 6.170 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 12.341 livros igualmente entre duas escolas, cada escola vai ficar com 6.170 livros e haverá uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 12.341 não é divisível por 2. Ou, de forma equivalente, dizemos que 12.341 não é um múltiplo de 2. Se você quiser continuar com a divisão, você vai colocar a vírgula no quociente, você vai obter um quociente decimal. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9 que vezes 2 dá igual a 10? Você observa na tabuada que o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 2 é igual a 10. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 10 menos 10 é zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismo visível para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 12.341 por 2 é 6.170,5. Eu vou anotar bem aqui. O quociente exato é 6.170,5. Lembre-se que podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Beleza? Atenção para o exemplo. Se você quiser dividir 12.341 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma vai ficar com 6.170 reais e 50 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema, ok? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.